Olá amigos, tal como havia prometido, vamos explorar aqui aquilo que o Artisei como Poldras Gym. O Poldras Gym porque estamos na zona das poldras em Chaves, junto ao rio. Então temos aqui uma estrutura, uma barra que está mais ou menos ao nível da minha cintura, eu tenho 1,76m e aquilo que podemos fazer aqui são movimentos de puxar. Ao fazermos movimentos de puxar vamos trabalhar essencialmente costas e a parte anterior dos braços. Então podemos agarrar a barra com as palmas das mãos voltadas para cima, vamos, para quem está a começar pode mesmo ajudar com as pernas, tá? E levar o peito até tocar na barra e estender por completo os braços. A primeira coisa que vamos fazer em baixo é tentar aproximar as homoplatas uma do outro, isto. E depois braço. Extensão completa, abaixo, homoplatas, cima e baixo. Passar algum tempo vamos ser capazes de fazer várias repetições com facilidade deste movimento. Então temos que evoluir. E para evoluir temos que colocar mais carga. Colocar carga não é só colocar peso. Nós podemos aumentar a carga aumentando o número de repetições ou então aumentando o tempo em carga, ou seja, fazendo mais devagar. E por outro lado, aqui o que vamos usar é o nosso corpo, as alavancas do nosso corpo, a posição do nosso corpo para aumentarmos a carga. Estávamos a ajudar com as pernas, agora vamos deixar de usar as pernas. Então seguramos a barra da mesma forma, com as mãos aqui à frente dos ombros, e vamos procurar ter o corpo já quase em prensa. E puxar lá em cima até tocar. É muito importante nós fazermos o trabalho em amplitude total movimento. Nós queremos força em todos os ângulos articulares e queremos melhorar ainda a flexibilidade, ou pelo menos manter aquela que temos. Se nós começarmos a trabalhar apenas parte do ângulo que a articulação do cotovelo nos permite, só vamos trabalhar um determinado ângulo em termos de força. E isso nós não queremos. Então vamos trabalhar sempre em amplitude total de movimento. A terceira situação é mesmo colocarmos o corpo em prensa. É muito mais difícil este. Primeiro os downs com as pernas, depois tínhamos os pés apoiados, ainda havia uma ligeira ajuda, porque a posição nos trazia alguma vantagem. e agora já temos o corpo em prensa, mais difícil ainda. Se quisermos ainda aumentar o grau de dificuldade, isto vai tudo, é uma questão de progressão, então podemos colocar os pés aqui em cima, extensão total dos braços, homoplatas, peito abaixo. Extensão total, homoplatas, peito abaixo. Ok? Este tipo de de movimentos vai servir para depois nós termos capazes de fazer elevações na barra mais alta que está ali ou noutra barra qualquer. Bons treinos!